Boa tarde, meu nome é Luan Gomes dos Santos de Oliveira, eu sou antropólogo e assistente social, possuo mestrado em desenvolvimento e meio ambiente e doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou professor adjunto do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal de Campina Grande e com a Ana Gretel propomos um artigo ao Chacruna, onde destacamos que o racismo estrutural e o genocídio da população negra e dos povos indígenas é um acontecimento que permanece como uma ferida aberta na América Latina, em Abiaiala. Nos apoiamos na perspectiva decolonial como uma perspectiva crítica, política, epistemológica para enfrentar o colonialismo ocidental. E queremos convidar a todos e a todas para lerem o nosso artigo e fazerem as críticas, sugestões, comentários. E fica a nossa gratidão. 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 Tchau, tchau.